Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje, dando sequência ao módulo de Química Geral e Inorgânica, iremos para a aula de número 5. Na aula número 4, nós trabalhamos as ligações químicas. Hoje a gente vai dar sequência nessa revisão que a gente está fazendo sobre ligações, dando um outro enfoque, que é a eletronegatividade. Vamos lá? Então, o que é eletronegatividade? Aqui eu trago uma tabela que eu não tinha mostrado para vocês ainda na última aula. Essa tabela, ela traz a eletronegatividade de cada um dos elementos. Só que o que acontece? Lá na prova, vocês não vão ter acesso a essa tabela. Mas é interessante que a gente observe o seguinte, aqui eu tenho os menores numerosos atômicos, eles vão crescendo nesse sentido, e da mesma forma, aqui eu tenho os menores e eles vão crescendo nesse sentido. O perfil é o mesmo da tabela periódica que a gente estava falando, ou seja, aqui eu tenho os elementos de maior eletronegatividade e aqui os elementos de menor eletronegatividade. O que é eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência do átomo de atrair o par de elétrons que ele está compartilhando numa ligação. A gente viu três tipos de ligação. A ligação metálica, que eu trago como exemplo o magnésio, a ligação covalente, o gás oxigênio, e a ligação iônica, que é o cloreto de sódio. O que acontece? Se a gente fizer a distribuição eletrônica do magnésio, que lá na tabela periódica é número atômico 12, ele vai ter a distribuição 1s², 2s², 2p⁶, 3s². Aqui está a camada de valência dele. Ele tem a tendência de doar dois elétrons, mas como é que a gente sabe isso? A gente trabalhou com duas características deles das propriedades periódicas. Primeiro é a energia de ionização. O que é a energia de ionização? É a energia necessária para eu retirar um elétron da camada de valência. E eu disse que esses elementos aqui têm uma menor energia de ionização, ou seja, eu preciso forçar menos ou dar menos energia para tirar esses elétrons. Ao contrário disso, é a tendência do átomo de receber elétrons, ou seja, afinidade eletrônica. Esses elementos aqui, eles têm uma alta afinidade eletrônica, ou seja, a energia que ele libera ao receber um elétron. Então, o que vai acontecer? Aqui no magnésio, ele tem tendência doar, esses dois elétrons, porque ele tem uma baixa energia de ionização. E, além disso, ele também tem uma baixa eletronegatividade. O que vai acontecer? Quando esses elementos se unirem, vários átomos de magnésio, eles não têm tendência a ficar com esse par de elétrons da camada de valência, e esses elétrons, eles vão ter uma maior circulação naquele retículo cristalino. Isso é a ligação iônica. Lembra que eu falei sobre a questão do mar de elétrons? Esses elétrons não estão extremamente presos à camada de valência, porque eles têm, além da baixa energia de ionização, eles têm uma baixa eletronegatividade. Então, quando eu me referi à ligação metálica, eu estou me referindo à ligação entre átomos, que têm baixa energia de ionização e baixa eletronegatividade. Agora, quando eu olhar aqui o gás oxigênio, o gás oxigênio é formado por uma ligação covalente. O oxigênio já está aqui, quase no extremo da eletronegatividade. Ele é um dos elementos que têm maior eletronegatividade. O que quer dizer isso? Que ele tem tendência a puxar para ele o par de elétrons. Como é que se forma aquela ligação? Se eu pegar o oxigênio, número atômico 8, e eu fizer a distribuição, é 1s², 2s², 2p, 4. A camada de valência dele está aqui. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Vou botar aqui. Se eu desenhar, eu vou colocar os 6 elétrons de cada um dos dois átomos, que eu estou falando do gás oxigênio, que é O2, né? E eles vão estar compartilhando dois pares de elétrons, ou seja, uma ligação dupla. Se eu estiver me referindo agora, quem está puxando mais o par de elétrons? Este oxigênio ou este aqui? Se os dois têm a mesma eletronegatividade, o par de elétrons está exatamente no meio. Eles compartilham de forma homogênea, parelha esse par de elétrons. Por quê? Porque é exatamente igual à eletronegatividade. Nenhum nem outro está puxando mais. Isso é o que caracteriza uma ligação covalente, o compartilhamento de elétrons. Tranquilo? Agora, no caso do cloreto de sódio, o cloreto de sódio é uma ligação iônica, formado pelo sódio, Na, e o Cl, o cloro. Então, se eu pegar e fizer a distribuição dos dois, Na, número atômico 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aqui está a camada de valência dele. E o cloro, número atômico 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Olha só, aqui eu tenho um elemento com um elétron na camada de valência e aqui eu tenho um elemento com sete elétrons na camada de valência. Só que agora eu estou trabalhando com a união de um elemento que está aqui nessa extremidade aqui, ou seja, de baixa eletronegatividade, e um elemento que está na outra extremidade, de alta eletronegatividade. O que acontece? Quando eu tenho um elemento com baixa eletronegatividade e também baixa energia de ionização, o que vai acontecer? Esse elemento tem tendência a doar esse par de elétrons. Esse elemento tem uma baixa, uma alta eletronegatividade e uma alta afinidade eletrônica, ou seja, ele tem tendência a receber esse par de elétrons. Como é que eu vou representar isso daqui? Eu vou pegar o sódio com o seu único elétron da camada de valência, o cloro com os seus sete elétrons, representado por essas bolinhas aqui, e eu represento a doação desse elétron formando Na+, sem nenhum elétron, porque ele doou, então esse elétron da camada de valência, ele perde Cl menos com seus oito elétrons. Olha só, agora, esse aqui tem oito, respeita a regra do octeto, e esse aqui que perdeu um, ele passa a ter agora como camada de valência a camada dois, que tem oito elétrons. Os dois respeitam a regra do octeto. O que a gente precisa ter em mente, gente? É a mesma visão que nós tínhamos sobre afinidade eletrônica e energia de ionização, só que agora a gente vai falar um pouco sobre eletronegatividade. A eletronegatividade também é uma característica das ligações. Aí eu trago aqui, quatro outras ligações, F2, HBR, HF, e NAF. O que que acontece? O F2, ele é que nem o caso do oxigênio. Tá? Ó, ele vai estar compartilhando um par de elétrons, os dois têm a mesma eletronegatividade, e por isso, a característica dessa ligação é totalmente covalente. Se eu pegar o próximo ali, HBR, também é uma ligação covalente, eles estão compartilhando, só que agora, esse aqui, ele é mais eletronegativo. O que que vai fazer? Ele vai fazer com que aqui eu tenha o surgimento de uma parcial positiva, e aqui de uma parcial negativa. O que que é parcial? Diferente daqui que eu tenho uma carga formal, o que que é uma carga formal? Esse aqui realmente tem uma carga positiva, ele é um íon, e esse aqui tem uma carga negativa, é um ânion, no caso, né? Esses aqui não, ele é parcialmente positivo, e esse aqui é parcialmente negativo. Tranquilo, gente? Bom, o que que vai acontecer? Quando eu tenho esse caso, a característica dessa ligação, ela começa a ser muito parecida com as características da ligação iônica. Então, eu posso dizer que essa ligação, ela é covalente, como a de cima, mas com caráter iônico, porque ela tem um caráter de diferença de eletronegatividade. Tranquilo? Então, a eletronegatividade, ela vai dar uma característica para essa ligação. Quando eu tenho elementos iguais, ela é totalmente covalente, e quando eu tenho uma diferença significativa na eletronegatividade, ela começa a ter característica de ligação iônica, mas ainda pode ser uma ligação covalente. Tranquilo? Vamos passar para o próximo. Por que que a gente vai trabalhar essa questão da eletronegatividade? Para a gente entender como é que funcionam as características fisico-químicas dessas moléculas. Aqui, eu trago aqui quatro moléculas, o gás metano, a amônia, a água e o cloreto de hidrogênio. Como é que é o arranjo espacial disso daqui? Eu sei que eu tenho quatro hidrogênios ligados a esse carbono, mas como é isso? Como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um modelo desenvolvido por Ronald, que ele desenvolveu a teoria chamada Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência. O que que é essa teoria? Para simplificar, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com elétrons. Elétrons são cargas negativas. Como qualquer carga igual, eles se repelem. Então, imaginem um carbono no centro, no caso dessa molécula aqui, e eu tenho oito elétrons na volta dele formando as ligações. Eu só estou me referindo à camada de valência, tá? Esses elétrons vão estar se repelindo e eles precisam arranjar um espaço, uma região do espaço para minimizar isso, ou seja, a maior distância possível. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui o gás metano à sua distribuição eletrônica. O carbono, né? Ele tem número atômico 6, 1s², 2s², 2p². Ó, camada de valência com quatro elétrons. Ele precisa realizar quatro ligações. O hidrogênio, número atômico 1. Professor, de onde você está tirando esses números aqui? lembra que eu ensinei isso lá na tabela periódica? Vocês vão encontrar dois números na tabela periódica. O número de massa e o número atômico. Sempre o número atômico será o menor número entre os dois, tá? Então, qual é a distribuição do hidrogênio? 1s1. Esse hidrogênio, ele se estabiliza que nem o hélio. O hélio se estabiliza com dois elétrons. Então, como é que a gente vai fazer esse arranjo espacial? Aqui está o carbono com seus quatro elétrons. E aí eu ligo um hidrogênio aqui. O hidrogênio fica com dois elétrons. Outro hidrogênio aqui. Outro aqui. E outro aqui. aqui está a molécula do metano, CH4. O que é essa? Agora, vamos pensar como é que seria o arranjo espacial dessa molécula, tá? O arranjo espacial, se eu estiver me referindo somente no plano do quadro, essa aqui é a maior distância que eu tenho, ó. Tem um ângulo aqui de 90 graus, né? Mas não é o maior arranjo que eu posso ter. A gente tem que pensar que essa estrutura é tridimensional. Então, como é que eu vou representar isso daqui? Eu vou colocar um átomo de hidrogênio para cima, um na diagonal para baixo, um vai estar lá para dentro do quadro e um vai estar se projetando para fora do quadro. Aqui eu tinha um ângulo de 90 e aqui eu vou ter um ângulo de aproximadamente 109 graus. Olha como eu consegui aumentar o ângulo. Ah, professor, mas é difícil de enxergar isso, tá? Então, olhem só, eu trouxe uns modelos para mostrar para vocês. Ó, aqui está o metano. Tá? Então, aqui está, como é que eu vou ter, ó? Eu desenhei para vocês um para cima, ó, uma ligação com hidrogênio para cima, uma para a lateral, uma está para trás e outra está para frente. Vou levar lá para o quadro para vocês verem como eu desenhei aqui no quadro. Ó, essa molécula está exatamente nesse sentido aqui, ó. um hidrogênio para cima, um hidrogênio na diagonal para baixo, esse que eu estou segurando está lá para dentro do quadro, que é essa cunha tracejada que a gente chama e esse aqui está para frente. Essa daqui é a geometria que a gente chama de tetraédrica. Tá? Tetraédrica. é a geometria. É a melhor distribuição espacial que eu tenho para quatro pares de elétrons. E aí a amônia? A amônia vai ser a mesma geometria porque eu tenho três hidrogênios, mas o nitrogênio tem um par de elétrons não compartilhado. Eu não vou fazer para todos aqui, mas eu vou mostrar no próximo slide porque o próximo slide tem as geometrias. Olha só. Por exemplo, o gás hidrogênio o gás hidrogênio é formado por dois átomos de hidrogênio que estão ligados numa linha por isso chamado de geometria linear. Aqui eu tenho o CO2. O CO2 lembra que o carbono olha só vamos olhar aqui o carbono ele tem quatro elétrons precisa fazer né quatro ligações e ele se une com o oxigênio que tem seis elétrons precisa fazer duas. Como é que vai formar essa estrutura tridimensional? Eu vou pegar o carbono que precisa fazer quatro e o oxigênio que precisa fazer duas. Olha. Nesse caso aqui como eu tenho o carbono como átomo central e apenas dois átomos ligados qual é a maior distância que eu posso ter desses átomos? Uma linha ou seja um ângulo de 180 graus. Tranquilo gente? Então quando eu estou me referindo à geometria eu tenho que levar em consideração os pares de elétrons. Como eu não tenho o par de elétron não ligante a maior distância vai ser 180 graus. Vamos adiante. não, não pode voltar adiante nas moléculas. Aqui eu tenho essa estrutura aqui o que que essa estrutura vai formar? Eu tenho um átomo central com três átomos ligantes. Qual é a maior distância que eu tenho? É a geometria trigonal plana. O que que é geometria trigonal plana? Eu vou pegar aqui a estrutura seria essa daqui. Eu vou trazer aqui para o quadro. Eu tenho um átomo de carbono central dois hidrogênios e um oxigênio. Eu estou formando um triângulo e se vocês olharem de perfil deixa eu virar aqui de perfil todos os átomos estão no mesmo plano. Todos estão no mesmo plano. Então aqui é a geometria trigonal plana porque ela está toda no plano. Tranquilo? A próxima geometria que a gente pode falar é a geometria angular. O que que é geometria angular? É quando eu tenho três pares para se distribuir no espaço. Esse aqui que está formando a ligação com o oxigênio esse com outro oxigênio e tem um par não ligante. O par não ligante apesar de não estar fazendo uma ligação é um par de elétrons e causa repulsão. Então se eu olhar aqui essa estrutura eu vou ter apenas um ângulo que é esse entre os dois oxigênios. Qual é essa estrutura aqui? É a mesma semelhante a da água. Geometria vou pegar aqui a da água eu tenho os dois pares de elétrons os dois pares de elétrons do oxigênio que não estão ligando e os dois hidrogênios. Esses pares aqui eles fazem uma repulsão então eu tenho que distanciar eles no espaço. Se eu olhar essa estrutura são um dois três quatro ela tem a mesma geometria da tetraédrica se eu levar em consideração os pares não ligantes mas se eu levar em consideração apenas os átomos ela é uma geometria angular tranquilo? Bom gente quais são as geometrias que a gente vai trabalhar? Vamos olhar aqui que tem todas que tem ali no quadro nós temos aqui tetraédrica piramidal que é a da amônia angular que é a da água linear eu só tenho dois átomos 180 graus e a trigonal plana essas tem mais geometria professor? Tem mas a gente não trabalha com todas as geometrias tem bipirâmide trigonal tem a quadrática tem octaédrica mas a que a gente vai trabalhar são aquelas cinco que é a linear trigonal plana angular tetraédrica e piramidal tranquilo? Pode passar? Polaridade das ligações bom por que que a gente está falando de tudo isso professor? Para nós entendermos por que que uma molécula é solúvel em outra por exemplo por que que o óleo e a água não se misturam né se os dois são líquidos não teria justamente por causa da polaridade das moléculas tá e isso a gente vai levar em consideração tanto a geometria que a gente acabou de ver quanto a eletronegatividade por isso que a gente está trabalhando esses dois conceitos uma ligação covalente apolar o que que é uma ligação covalente apolar é o exemplo que eu dei para vocês do gás oxigênio tá o gás oxigênio o par de elétrons como os dois átomos são de oxigênio e os dois têm a mesma eletronegatividade o par de elétrons é compartilhado igualmente entre os dois se eu olhar aqui o que é isso aqui isso daqui é um mapa de potencial eletroestático ele vai mostrar né de uma forma para simplificar ele mostra a distribuição de cargas no espaço vocês veem aqui que é homogêneo ele é todo verde não existe nenhuma formação de um lado mais escuro outro lado menos escuro ele é homogêneo então isso caracteriza uma ligação covalente apolar o par de elétrons está exatamente no meio das ligações agora o que é uma ligação covalente polar é quando eu tenho o contrário daqui eu tenho uma ligação que não está dividida igualmente por exemplo no caso do hf o que é o hf vou desenhar aqui a molécula do hf é isso aqui se a gente olhar lá para a tabela periódica o flúor está lá na família 17 e o hidrogênio lá na família 1 ou seja os dois no extremo e a eletronegatividade cresce assim na tabela periódica o que vai acontecer esse par de elétrons está nessa direção então eu tenho uma parcial negativa aqui e uma carga parcialmente negativa aqui e uma carga parcialmente positiva aqui então esse par de elétrons ele não está bem no meio ele está mais voltado para o flúor isso é o que caracteriza uma ligação uma ligação covalente polar ou seja existe a formação dos polos polo positivo e polo negativo o que não acontecia nessa ligação aqui como os dois elementos são iguais eles compartilham um par de elétrons igualmente então eu não tenho a formação dos polos por isso é apolar não tem polos tranquilo gente pode passar volta aqui volta aqui por favor olha o mapa de potencial eletroestático que mostra distribuição eletrônica no espaço olha como eu tenho um lado mais negativo representado pela cor vermelha e um lado mais positivo representado pela cor azul tá então isso daqui é o que demonstra precisa vocês lembrarem disso não gente eu trouxe só para exemplificar o importante é entender o que é uma ligação apolar que o compartilhamento é igual e polar quando não é igual pode passar pode passar e agora vamos trabalhar com momento de dipolo agora a gente vai entrar um pouco na área da física que é a soma de vetores o que que é isso daqui bom a gente entendeu o que que é uma ligação polar e uma ligação apolar mas isso não quer dizer que a molécula como um todo seja polar ou apolar presta bem atenção lembra que uma molécula tem várias ligações e elas podem ser umas polares e outras apolares então o que que vai acontecer olha vamos olhar aqui nesse caso aqui a molécula apolar que é o CO2 tá nesse caso aqui eu vou desenhar aqui a estrutura novamente CO2 o oxigênio tá na família 16 e o carbono na família 14 a eletronegatividade cresce assim então quem é mais eletronegativo o oxigênio então esse par de elétrons está voltado pra cá aqui está voltado pra cá se a gente trabalhar com a soma de vetores o que que é a soma de vetores eu quero saber o vetor resultante né o vetor resultante vai ser o meu mi que eu vou chamar que é o momento dipolar o momento dipolar nesse caso aqui é zero por que que é zero a mesma força que esse oxigênio puxa o par pra cá é a mesma força que traz pra cá vamos imaginar agora por exemplo nessa caixa aqui ó eu tenho uma força F1 que puxa o par pra cá ó o F1 que puxa pra cá e eu tenho F2 que puxa pra lá se F2 tem a mesma força que F1 a caixa vai sair do lugar não então eu tenho um momento dipolar igual a zero essa molécula é apolar polar tranquilo agora vamos pegar o exemplo ali dessa molécula aqui essa molécula aqui gente é uma molécula orgânica tá é um aldeído que a gente vai ver lá no último modo o que que vai acontecer eu tenho agora a ligação entre três átomos um que está na família 1 que é o hidrogênio outro que está na família 14 que é o carbono outro que está na família 16 que é o oxigênio da tabela periódica a eletronegatividade cresce assim na tabela o que que eu vou fazer ó eu tenho um momento nesse sentido um momento nesse sentido e um momento nesse sentido olha só nesse caso aqui os dois vetores estão se somando e indo naquela direção e esses esse vetor resultante entre esses dois se soma com esse então o vetor final é nesse sentido aqui não importa a intensidade desse vetor o que importa é que o meu momento de polar é diferente é o símbolo igual e de diferente de zero então essa molécula aqui é uma molécula polar tranquilo ficou claro para vocês então gente quando eu tenho uma molécula que tem um vetor resultante tá essa molécula vai ser uma molécula polar quando o vetor resultante é zero a molécula é apolar e como é que vocês vão fazer justamente por essa soma de vetores que vocês vão ver bastante na física também ó neste caso eu só tenho um vetor nesse sentido bom se só tem nesse sentido para que lado está indo a caixa para cá se a caixa vai para algum lugar nesse caso o meu momento de polar é diferente de zero então a molécula já é polar próximo aqui eu trago quatro exemplos diferentes de molécula de moléculas com momento de polar zero ou diferente de zero vamos trabalhar com metano que é o CH4 tá o CH4 que é o gás metano ó lembra que eu desenhei lá que eu já havia desenhado para vocês por que que a geometria é tão importante gente para que vocês entendam ó eu tenho um momento nesse sentido nesse sentido ó todos os a a eletronegatividade puxa o par de elétrons homogeneamente para o centro o que que vai acontecer como todos eles são iguais o momento de polar dele é zero o metano é apolar a próxima molécula que a gente vai ver é a amônia só que o que que acontece no caso da amônia opa eu tenho apenas nesse sentido aqui ó de baixo para cima tá se eu tenho de baixo para cima o meu momento de polar vai ser para cima e eu tenho o momento de polar diferente de zero porque eu tenho um vetor resultante e essa molécula é polar ou seja esse par de elétrons o que que ele fez ele faz com que a geometria tenha que ser piramidal porque existe uma repulsão entre esse par e esse aqui só que esse aqui não é levado em consideração na hora de formar os momentos de polares apenas os que estão fazendo ligação tranquilo pode passar agora a gente vai entender um pouco como essas moléculas vão se organizar no espaço tá se elas vão ter por exemplo se eu tenho moléculas polares né água a água é polar e eu tenho várias moléculas como é que elas vão estar organizadas no espaço por exemplo se eu tenho a gasolina a gasolina é apolar e como elas vão estar organizadas no espaço elas têm uma característica isso são chamados como essas moléculas interagem entre si é chamado de forças intermoleculares e nós temos algumas aqui ó dipolo dipolo íon dipolo dipolo induzido dipolo induzido dipolo dipolo induzido e ligação de hidrogênio nós vamos ver cada uma a partir de agora pode passar bom a primeira que a gente vai ver é entre moléculas do tipo polar ou seja que tem um dipolo um polo positivo e um polo negativo um exemplo é o HCl sempre que eu tiver uma molécula com dois elementos e esses elementos forem diferentes eles têm eletronegatividade diferente o que vai acontecer o par de elétrons não é compartilhado igualmente então eu tenho um polo negativo e um polo positivo se eu tenho um polo positivo e negativo essas moléculas vão funcionar como imãs ou seja o polo negativo vai ser atraído pelo polo positivo o polo negativo vai ser atraído pelo polo positivo aqui embaixo então aqui eu tenho quatro moléculas vocês conseguem ver que aqui as linhas contínuas são ligações e as tracejadas são a interação que eu estou falando que é a interação do polo positivo com o negativo esse tipo de interação de moléculas polares é chamado dipolo e dipolo por quê? aqui eu tenho um dipolo nessa molécula e ela interage com o dipolo dessa molécula aqui tranquilo? a próxima aqui é a interação íon-dipolo o que é uma interação íon-dipolo? é quando eu coloco sal de cozinha na água o que é esse sal de cozinha? ele é formado o NaCl que é o sal de cozinha é formado pelo cátion sódio e pelo íon ou ânion cloreto isso forma um retículo cristalino professor o que é um retículo cristalino? é semelhante a essa organização aqui de cima eu vou ter as cargas positivas próximas de negativas próximas de positivas e as positivas com outra negativa e assim por diante ou seja um íon positivo um negativo um positivo um negativo formando um cristal quando eu dissolvo isso em água eles se separam e como vai se dar essa interação? vamos prestar atenção aqui eu vou desenhar essa estrutura ali no quadro lá do outro lado que eu já enchi esse lado aqui eu tenho um átomo de oxigênio ligado a dois hidrogênios isso daqui é a molécula de água como a gente pode a gente já sabe que existe um dipolo nesse sentido aqui e nesse sentido aqui porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio esse lado aqui eu tenho uma carga parcialmente negativa e aqui eu tenho uma carga parcialmente positiva se eu olhar para essa molécula aqui está um lado positivo e aqui o negativo o que vai acontecer? eu tenho o sódio que é um cátion e tenho o cloreto que é um ânion o cloreto vai estar próximo do oxigênio ou próximo do hidrogênio? se ele é carga negativa ele vai ter interação com o lado positivo da molécula como ele tem carga positiva o sódio vai interagir com esse lado então o que vai acontecer? a molécula de água vai se organizar no espaço em torno de cada cátion ou cada ânion dessa forma aqui ó aqui eu tenho o cátion e os oxigênios negativos estão todos voltados para o cátion no caso do ânion o cloreto os hidrogênios estarão voltados formando como se fosse uma cúpula uma bolha de proteção isso é chamado do efeito de solvatação tá? quando o solvente que é a água solvata os íons presentes tranquilo? então isso daqui é o que a gente chama de dipolo porque a água é dipolar né? é uma molécula polar íon ó o íon com dipolo interações do tipo íon dipolo tranquilo? pode passar? nós temos também dipolo induzido dipolo induzido nesse caso aqui nós temos moléculas apolares mas não mas não é porque ela é apolar que ela não tem elétrons e prótons ou seja densidades de cargas positivas e negativas na molécula o que que vai acontecer? imagina essa molécula aqui tá? nesse caso aqui é o butano tá? é um dos gases presentes no gás de cozinha e aí quando eu aproximo uma molécula de butano de outra ó eu só tô representando esse perfil aqui em preto tá gente? os hidrogênios eu tirei pra botar aqui pra mostrar e ficar mais claro tá? mas depois vocês vão aprender a a representação tanto na forma estrutural plana quanto na condensada ou na dipolitos lá no último módulo o que que vai acontecer? quando eu tenho duas moléculas que se aproximam ela vai uma vai forçar a formação num dipolo na outra por isso dipolo induzido o que que é isso? bom eu aproximei tá? dois corpos né? um do outro aqui na superfície do primeiro vai formar uma densidade de carga positiva e isso vai forçar que o outro forme o contrário ó o positivo e o negativo isso daqui é uma interação muito fraca e ela ocorre só em moléculas apolares tanto que essa estrutura aqui a interação é tão pequena entre uma molécula e outra tá? que eles são gases a temperatura ambiente o butano é um gás a temperatura ambiente a água por ser uma uma molécula polar e depois a gente vai ver a interação que ocorre entre as moléculas ela é líquida a temperatura ambiente isso tudo depende das forças ou seja lembra que eu falei lá nas primeiras aulas quando eu falei em mudança de estado físico eu falei pra vocês que isso são interações intermoleculares se a molécula é muito presa ela tem uma força muito forte de interação ela vai estar no estado de agregação sólido se ela tiver uma baixa força de atração ela vai estar numa forma mais livre no estado gasoso ou na intermediária ainda no estado líquido tranquilo? então essa daqui são exemplos de interações do tipo dipolo induzido dipolo induzido aqui eu tenho o sabão tá? depois vai ter um exercício que a gente vai trabalhar com sabão eu só quero mostrar pra vocês que aqui eu tenho uma cadeia que é apolar que nem essa daqui e aqui eu tenho uma cabeça que a gente chama polar é por isso que o sabão tira a gordura da louça porque olha só eu quero tirar óleo com água só que óleo e água não se misturam por isso que eu não consigo quando eu uso sabão essa parte interage com a água porque é polar eu inclusive tenho cargas positivas e negativas e essa parte da molécula interage com a gordura tá? então o que que vai acontecer? eu consigo formar a partir da espuma uma interação entre a gordura e a água a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica tranquilo? interações do tipo dipolo dipolo induzido é o que? dipolo é a água que a gente já tinha visto tem a formação do polo negativo e os polos positivos e o dipolo induzido é quando eu tenho uma molécula que é apolar esse exemplo aqui é o oxigênio dissolvido na água o que que acontece? a gente sabe que a a solubilidade do gás oxigênio em água é baixa inclusive é alterado quando a gente aumenta a temperatura do corpo do leito do rio tá? aquilo ali pode pode não vai favorecer a diminuição da solubilidade do oxigênio e aí causando a mortandade dos peixes o que que vai acontecer aqui? eu tenho um dipolo que é a água molécula d'água como exemplo e um que é apolar esse vai induzir a formação do dipolo nesse Bárbara, o senhor como é que é isso? da mesma forma aqui ó aqui eu não tinha uma molécula que não tinha dipolo e uma induziu na outra nesse caso tem um dipolo então é mais fácil de induzir na outra a formação do dipolo tranquilo? então vamos passar para a próxima forças intermoleculares ainda só que agora a gente vai falar da ligação de hidrogênio esse caso é um caso específico de interação ela é um tipo de dipolo dipolo tá? como no caso do HBR que eu tenho o hidrogênio positivo e o BR negativo tá? é semelhante só que nesse caso é quando eu tenho hidrogênio ligado ao FOM H-FOM o que quer dizer isso professor? hidrogênio ligado a flúor hidrogênio ligado ao oxigênio ou hidrogênio ligado ao nitrogênio aqui eu tenho três exemplos ó o ácido flúor hídrico tá? que é o hidrogênio ligado ao flúor o a água né? que é o hidrogênio ligado ao oxigênio ou a amônia que é o hidrogênio ligado ao nitrogênio tá? o que que vai acontecer? o que que é a característica dessa ligação? esses três elementos são os elementos mais eletronegativos se eles são mais eletronegativos eles puxam o par de elétrons mais fortemente do hidrogênio deixando o hidrogênio tão positivo que o par de elétrons que tá sobrando na molécula acaba fazendo uma segunda ligação uma pseudo ligação vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que ocorre isso daqui por exemplo a gente sabe que o HF ele tem aqui ó três pares de elétrons não ligantes professor da onde saiu isso? é só fazer a distribuição do flúor ó flúor tem nove elétrons um S2 dois S2 dois P5 tá quantos elétrons ele tem? sete para oito falta um então tá aqui ó um, dois, três, quatro cinco, seis sete tá aqui o sétimo elétron e o do hidrogênio que a gente já tinha feito número atômico um um S1 só tem um elétron tá aqui ele ó tá aqui representados os elétrons da camada de valência deles o que que vai acontecer pessoal? esse par de elétrons da ligação está mais voltado para o flúor deixando esse lado da molécula mais negativo e esse lado positivo como o flúor é muito eletronegativo esse carga parcial é muito grande o que que vai acontecer quando eu tenho uma molécula de ácido fluorídrico próximo de outra eu tenho isso aqui ó esse aqui não é muito positivo que eu falei e eu não tenho um par de elétrons isso aqui forma como se o hidrogênio formasse duas ligações essa é uma ligação efetiva covalente polar e isso daqui é o que a gente chama de ligação de hidrogênio que antigamente a gente falava de ponte de hidrogênio já não existe mais isso tá é uma outra definição então o que que é a ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio está ligado a um desses três elementos que são muito eletronegativos e esses três elementos tem um par de elétrons que está sobrando tranquilo e esse par de elétrons forma uma segunda ligação com o hidrogênio legal então pode passar o que que isso vai gerar gente vai gerar as propriedades das moléculas que eu falei pra vocês ponto de ebulição professor o que que é ponto de ebulição é exatamente quando eu tenho a passagem do estado líquido para o estado gasoso eu tenho as moléculas mais juntas no estado líquido e quando eu dou energia no caso de calor vai aumentando essa agitação até que essas moléculas vão se separando agora vamos pensar eu estava falando justamente dessa interação entre as moléculas se é muito difícil separar separar o ponto de ebulição vai ser maior ou menor vai ser maior então ou seja olha só aqui eu tenho quatro moléculas diferentes uma que tem apenas ligações apolar desculpa uma molécula apolar que são as interações do tipo dipolo induzido dipolo induzido são as mais fracas que nós temos e olha o ponto de ebulição dela menos 161,5 tá mas o que quer dizer esse número quer dizer que na temperatura de 25 graus celsius que nós estamos ela é gás tranquilo olha o hcl o hcl ela é uma molécula polar então a interação é do tipo dipolo dipolo ponto de ebulição menos 85 ela ainda é gás a temperatura ambiente mas olha que a temperatura é quase 80 graus maior a temperatura de ebulição e a água que tem a interação do tipo ligação de hidrogênio que são as mais fortes por causa dessa interação entre as entre o hidrogênio e o elemento mais eletronegativo ela só vai passar do estado líquido para o gasoso a 100 graus celsius ou seja uma temperatura muito mais elevada tranquilo? solubilidade além do ponto de ebulição vai influenciar na solubilidade a solubilidade eu trago aqui três substâncias a gasolina que eu estou representando pelo hexano a gasolina que a gente utiliza nos carros ela geralmente ela geralmente não ela é uma mistura de hidrocarbonetos tá geralmente com seis átomos de carbono por isso que eu representei o hidrogênio desculpa o hidrogênio o hexano o etanol né que é o combustível que a gente utiliza e a água olha só que interessante a ANP Agência Nacional do Petróleo ele permite que os postos de gasolina acrescentem etanol na gasolina numa proporção de aproximadamente entre 20 e 30% eu não lembro ao certo tá então se pode misturar é porque os dois são solúveis só que olha só isso é apolar e o o etanol consegue solubilizar mas o etanol também se solubiliza na água como assim professor ué o álcool aquele que a gente utiliza em casa né não é chamado álcool hidratado ele não é anidro o que que é anidro é quando eu não tenho nada de água se o etanol é solúvel em água que é polar e é solúvel na gasolina que é apolar eu chamo ele de caráter anfifílico o que que quer dizer isso que ele é solúvel nas duas substâncias tranquilo inclusive um teste que a gente pode fazer na gasolina para saber se ela é adulterada é assim ó vou desenhar aqui para nós encerrar a aula de hoje eu pego uma proveta o que que é uma proveta professor ele é um tubo de vidro graduado ou seja ele tem números aqui na lateral e vamos imaginar que ela é uma proveta de 100 mililitros e eu acrescento 50 mililitros de gasolina gasolina e eu sei que a gasolina tem álcool e aqui eu coloco água ou seja eu coloquei 50 ml de gasolina e 50 ml de água formando 100 eu agito os dois né e depois disso eu vou ver uma marcação porque o que que acontece a gasolina não é solúvel na água eu vou ver que eu vou ter algo desse tipo aqui ó esse aqui era 50 aqui eu vou ter agora água opa desculpa água maior e aqui a gasolina professor por que que tu trocou agora é uma segunda propriedade a água é mais densa que a gasolina então ela vem para baixo lembra a gente trabalhou isso na última aula densidade é igual a massa sobre volume então a densidade da água por ser maior ela vem para baixo e a gasolina para cima só que agora a gente vai ver que o volume vai ser de aproximadamente 70 ml de água e 30 de gasolina professor o que que aconteceu aconteceu que o etanol que estava na gasolina ele apesar de ser solúvel na gasolina ele é mais solúvel na água então o que que eu faço eu tiro o etanol da água e agora eu vejo se eu sei que eu coloquei 50 ml de água e agora eu tenho um volume maior da fração polar eu sei que 20 ml era do etanol eu sei quantificar exatamente né a proporção que eu tenho de gasolina para etanol então se a gente fizer por exemplo a adulteração da gasolina acrescentando mais etanol eu consigo a partir desse cálculo descobrir a proporção de gasolina e água tranquilo pessoal por hoje era só né então na aula de hoje a gente viu as propriedades das ligações como elas interagem entre uma e outra e na próxima aula então a gente vai ver então como vai a gente vai organizar essas substâncias em funções um forte abraço e até a próxima tchau tchau